Segura, esse é o show de bar pra vocês Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada em troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Vai e troca, troca, vai e troca Troca, troca e vem pra minha vida Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada em troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Vai e troca, troca, vai e troca Troca, troca e vem pra minha vida Vem pra minha vida